Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Neste vídeo falaremos sobre o querido apresentador Carlos Alberto de Nóbrega, que infelizmente o pior aconteceu, um possível câncer na cabeça foi relatado e muitos fãs estão lamentando o real estado do humorista. Mas antes de continuarmos peço por gentileza que deixe o gostei no vídeo para nos ajudar. E se você for novo aqui no canal, peço que se inscreva e ative o sininho das notificações. Agora editor puxa a vinheta. Agora vamos lá pessoal, mas e aí, vocês gostam do Carlos Alberto de Nóbrega? Sim ou não? Já comente aí embaixo, tá bom? Pois o querido apresentador da Praça é Nossa revelou estar passando por um dos momentos mais delicados que já passou em toda a sua vida. Como todos sabem, Carlos Alberto é um dos principais apresentadores da televisão brasileira e tem uma carreira de décadas com cadeira cativa no SBT. Porém, por conta da pandemia, Carlos Alberto, que já tem uma idade avançada, está tendo que gravar da sua casa e não está podendo ir aos estúdios do SBT. De acordo com o próprio relato, o artista chorou sozinho dentro do carro com a confirmação de seu afastamento. E o estresse foi tão grande que Carlos Alberto chegou a ligar para o Silvio Santos, pessoal, clamando por sua volta. O dono do SBT, que também precisou ser afastado, até tentou encontrar uma solução, sugerindo que ele gravasse no jardim da emissora, mas a ideia foi descartada. E de acordo com relatos de pessoas próximas do Carlos Alberto, ele ficou e ainda está muito deprimido com esse tempo sem gravar e que ele estaria com um sério problema na cabeça. Vale destacar a vocês que o próprio Carlos Alberto falou em uma entrevista para o Otaviano Costa sobre o seu problema na cabeça. Para quem não sabe, antes de ser vacinado, o apresentador chegou a fazer uma porrada de exames por achar que estava doente, mas, na verdade, descobriu que seu psicológico estava afetado pela falta de trabalho. Durante uma entrevista, o apresentador revelou que acreditava estar com câncer, devido a alguns sintomas que sentiu. No entanto, isso não passava de uma crise psicológica. E ele disse, comecei a inventar doenças, achei que estava com câncer de pele e fiz até biópsia. Não deu nada. Depois, fiz exames nos rins e não deu nada também. Então, percebi que meu problema era na cabeça. Mas, e aí pessoal, essa pandemia também está deixando vocês com o psicológico abalado? Como você está passando o tempo? Está trabalhando normalmente ou não? Já comente aí embaixo como está sendo a sua rotina, tá bom? Não se esqueça de deixar o gostei no vídeo para nos ajudar e de se inscrever em nosso canal para nos ajudar também, tá ok? Nós vamos ficando por aqui, pessoal. Valeu e fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!